Gabriel Beleira, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo à Cidade de Tubarão, aqui na casa do Júnior da Rádio Mandeirantes. Bom, eu queria saber de ti, um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira, um pouquinho também das tuas características, o torcedor te conhecer melhor. Bom dia, aqui eu sou o Gabriel, eu praticamente ensinei a básica do Vitória, passei praticamente quatro anos fazendo a minha base lá, de lá eu fui pro Santo André, em Santo André passei dois anos, cheguei ao Campinense no começo do ano, fiz essa temporada lá, e a parte dessa oportunidade pra mim pra vir aqui pra Tubarão, uma oportunidade muito boa com uma equipe que tá pensando alto, e minhas características são um segundo volante, que gosto de sair bastante pro jogo, com a velocidade, com um bom passe, e um bom chute fora da área. Ô Gabriel, como é que foi o teu processo pra chegar até aqui, como é que tu conheceu o clube, enfim, o que tu já conhece também? Fala um pouquinho sobre isso, né? Eu vim pra cá através do meu empresário, apareceu essa oportunidade pra aqui, eu tinha visto muito bem falar desse clube aqui, que é um clube que tá crescendo bastante aqui em Santa Catarina, e eu não pensei duas vezes em vim pra cá. e o que eu conheci aqui é uma cidade muito acolhedora, isso é bom pra cidade, isso é bom pro clube, um clube que quando eu cheguei aqui me acolheu muito bem, tanto coordenadores, dirigentes, como jogadores também, então isso deixa a equipe mais forte. Ô Gabriel, bom, tu vem aí do futebol do Sudeste e do Nordeste também, no estilo de jogo eu acho que totalmente diferente, ou não, enfim, corrido de jeito se eu tiver errado, do futebol de Santa Catarina. Como é que vai ser pra ti essa adaptação, já que é a primeira vez que tu vem pro futebol de Santa Catarina? É, realmente é muito diferente o futebol daqui do Sudeste pro Nordeste, que aqui é um futebol mais intenso, um futebol de mais força, mas eu tô trabalhando muito forte todos os dias, me dedicando bastante pra sair com um desempenho excelente nesse campeonato e ganhar mais oportunidade no clube. Bom, os trabalhos do Pingo, pelo que dá pra observar, de muita intensidade, muita força, marcação muito forte, ataque muito veloz, enfim, tu já trabalhou já numa situação parecida como essa? Como é que tá sendo esses trabalhos aí pra ti também? É, é a primeira vez que eu treino com o Pingo, e eu venho observando bastante esses treinos, que realmente é um treino muito intenso, forte, uns treinamentos que você tem que se dedicar bastante, pelo futebol daqui também que é muito forte, e eu vou treinando muito forte porque essa competição é de grande importância pro clube, e eu venho me dedicando bastante a isso. Como é que tem sido a conversa entre tu e o Pingo na questão de posicionamento, estilo, estratégia, enfim, o que que o Pingo tem conversado contigo? Ele sempre vem me posicionando com um volante aberto no lado direito, ele sempre me bota nessa posição e tá dando certo. Nesse primeiro momento, pelo que eu pude observar nos treinamentos, tu tá aí na equipe dita reserva, como é que vai ser pra ti e o que que o Gabriel precisa fazer pra buscar a titularidade? É, realmente, eu tenho que trabalhar bastante, forte, continuar com a cabeça erguida, sempre respeitando meus companheiros que estão nos titulares, mas aí de mim não vai faltar dedicação, não vai faltar força de desempenho e vou me esforçar bastante pra conseguir minha vaga e ganhar minhas oportunidades. Chegaste a trabalhar com algum companheiro aí, algum jogador aí em outros clubes, o que que tu já conheces do grupo também? Não, primeira vez que eu tô treinando, que eu tô conhecendo todos aqui no clube, primeira vez, e tá sendo um prazer, velho, e tipo, pessoas que me acompanham super bem, e eu já fiz grandes amizades aqui já. Certo, outro detalhe interessante também, com relação ao clima, né, nordeste, sudeste, um pouquinho mais de calor, aqui o frio, como é que tá sendo aí a adaptação com isso? É isso, realmente, viu, lá o sol é muito quente, aqui eu tô me adaptando um pouco, eu já tinha, sou um pouco acostumado por conta que eu trabalhei lá em São Paulo, então, lá em São Paulo também tem aqui muito de frio, mas aqui o frio é bastante, então, tem que se cuidar, né, pra não acontecer algum imprevisto. Tchau, tchau.